Muito bem, meus amigos, esse é um vídeo pouco diferente. Primeiro vou apresentar dois novos membros aqui do gabinete, do nosso corpo jurídico, o doutor Fábio Rapp e o doutor Panelli. Eles vão se apresentar muito em breve. Hoje a gente vai fazer um debate sobre a prisão do Lula, sobre os habeas corpus que o Lula impetrou, sobre os julgamentos que envolvem o Lula. O Lula que ontem foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público Federal. Vamos ter um debate jurídico aqui com dois professores. Então, antes de qualquer coisa, eu tranquilizo todos vocês. O gabinete está de volta presencialmente, mas todos os membros estão testados. Então, nós estamos aglomerados aqui. Logo depois de saber que todos nós testamos negativos para o novo coronavírus. Então, vamos lá, por favor. Rapp, se apresente. Bom, meu nome é Fábio Rapp. Eu já sou formado há mais de 15 anos, sou mestre em Direito pela PUC, sou professor ao mesmo tempo. Enfim, esse sou eu. Panelli. Bom, meu nome é Luiz Felipe Panelli, sou formado em Direito pela PUC, mestre em Direito pela PUC, doutorado em Direito, adivinhem só, pela PUC. Trabalho no MBL de algum tempo, já trabalhei com o Fernando Holliday, agora estou trabalhando aqui com o Kim. E é isso, esse sou eu. Muito bem. Então, vamos falar aí sobre a situação processual do Lula. O Lula já teve duas ações julgadas em segunda instância, uma no caso do City Jet Buy e a outra no Guarujá. Ele ficou preso durante um tempo, enquanto o Supremo tinha o entendimento de que, a partir da confirmação da condenação em segunda instância, você já podia cumprir pena. Foi solto porque o Supremo mudou esse entendimento, não porque ele foi absolvido, como algumas pessoas aí gostam de dizer. O STJ já julgou pelo menos uma ação, mas ainda não se esgotaram os recursos no STJ, porque você ainda pode ter embargos de declaração e embargos de divergência. Então, antes de qualquer coisa, o que é embargo de declaração? Quem é que gostaria de dar essa explicação? Embargo de declaração é quando há omissão, contradição ou obscuridade na decisão. É um vício que há na decisão. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Imaginemos que eu tenha... O que é um vício da decisão? A decisão cheira a pó? Cheira a pó. Imaginemos o seguinte, eu faço três pedidos, e quando o juiz julga a minha ação, deixa de julgar um pedido. Logo, teve a omissão de um pedido, então eu entro com uma medida, que é um recurso, contudo é um recurso um pouco mais simples para julgamento, porque é o próprio juiz que deu a decisão que julga esse recurso. Então, é mais simples, corrige a decisão, não precisa levar o processo para uma outra instância. Basicamente seria isso. Muito bem. O que é embargo de divergência, Foneli? Embargo de divergência é um recurso que existe nos tribunais superiores, no STJ, no STF. Ele existe para uniformizar a jurisprudência. Como esses tribunais, o STJ, o STF, eles têm que passar segurança jurídica para a sociedade, os diferentes órgãos fracionários deles, as turmas, as câmaras, enfim, as sessões, os órgãos que compõem o tribunal, não podem ter decisões conflitantes em casos diferentes. Então, se, por exemplo, a primeira turma decide diferente da segunda turma, um órgão maior, formado por todos os ministros, no STJ pode ser a sessão, no STF sempre o plenário, vai dar aí a palavra final para que a jurisprudência fique pacificada e não haja insegurança jurídica. É isso. Muito bem. Então, eu pergunto para vocês, qual é a chance, e, havendo essa chance, em que tempo o Lula pode voltar para a cadeia? O que precisa acontecer para o Lula voltar para a cadeia? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, tá? O Lula tem vários processos, alguns já estão mais avançados, outros não, tá? Ele foi condenado em segunda instância e foi o recurso para o STJ. No STJ, os recursos já estão acabando. O recurso especial dele, aparentemente, já foi julgado, já foi julgado em procedente e tal, ou, pelo menos, eu não me lembro agora, acho que teve até procedência em alguns pontos, mas não livrou ele da condenação, tá? E depois disso, ele ainda tem a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Depois da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, acabou, e aí ele poderia ser preso. Agora, dizem que no Supremo tem uma tendência aí a anular o processo por conta de uma suposta parcialidade do Sérgio Moro. Aí já não sei dizer como é que a coisa vai dentro do Supremo. Então tem que esgotar esse finalzinho de jurisdição no STJ, embargo de declaração, talvez embargo de divergência, e aí começar o recurso extraordinário no Supremo. Depois disso, ele já poderia ser preso, o que é um absurdo, né? A gente deveria já ter a prisão logo após a segunda instância. Vale lembrar ainda que, depois do recurso extraordinário, ainda é possível. O embargo de declaração, enfim, ainda... Divergência no Supremo. Divergência, então sim, é possível ainda ter um... Então tem recurso demais no sistema penal, processual penal brasileiro? Ou não? Não, não, tem recurso demais, não só no sistema penal, mas em todas as esferas do direito tem um excesso de recurso, isso é indiscutível. Teremos que rever tanto o processo... E veja, o processo civil teve uma reforma, teve um novo processo civil em 2015, ainda assim eu acho que tem um excesso de recurso, deveria ter diminuído, há um excesso de recurso no processo penal, também no processo trabalhista, enfim, então precisaríamos rever o sistema processual. Eu nem acho que seja o problema em si um excesso de recurso, acho que o problema é não ter prisão na segunda instância. Eu não tenho problema com recurso especial, extraordinário e tal, desde que o sujeito começasse a cumprir a pena logo depois da prisão na segunda instância. E no processo civil é assim, se você é condenado a pagar uma quantia, por exemplo, alguém, você pode apelar para a segunda instância. Quando você perde, você pode acionar o STJ, o STF e tal, mas a decisão já começa a ser cumprida, você já tem que começar a fazer o pagamento logo depois da jurisdição na segunda instância, isso é o que me parece uma coisa muito mais razoável. Agora, tribunais superiores estão analisando o que no caso do Lula? O STJ e o STF não analisam as provas do caso, não produz provas, não escuta testemunha, o que eles fazem, o que eles estão analisando aí? Quer falar? Bom, o STJ só analisa uma suposta ofensa à lei federal. Então os advogados do Lula alegam, sei lá, violação ao Código de Processo Penal, violação a alguma lei específica, o fato talvez do TRF 4, que é o tribunal que julgou a maioria das ações contra o Lula não ter aplicado a jurisprudência de uma maneira uniforme, ou seja, ter feito alguma contradição com relação a outro tribunal de segunda instância, isso é o que o STJ analisa. O STF, quando o caso chega lá, vai analisar apenas supostas ofensas à Constituição Federal, e aí seria uma ofensa para a defesa, um contraditório, mas vai ficando cada vez mais, conforme sobe mais, vai ficando cada vez mais difícil, porque o caso fica menos concreto, vamos dizer assim, entendeu? Agora, só o Moro que condenou o Lula na primeira instância ou ele já foi condenado na primeira instância por algum outro juiz? Pela Gabriela Hart, né? Pela Gabriela Hart, e salvo engano em Brasília. Aí eu preciso confirmar isso. Então se o Supremo declarar que o Moro é suspeito, ainda assim tem uma condenação de primeira instância que não vai ser anulada ou declarada nula? Eu creio que sim, que tem uma condenação de primeira instância em Brasília, eu preciso ver isso, mas vamos supor, tô supondo, que tenha uma condenação de primeira instância em Brasília. Se o Supremo, o STJ, mas acho que seria mais o Supremo, declarar que o Moro é suspeito, o processo que foi feito em Brasília, que hoje deve estar perante o TRF1, continua, entendeu? Assim como o Lula responde ao processo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, porque a Operação Lava Jato, ela se concentra em Curitiba, mas ela tem braço em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, né? E aí é comum, enfim, que os réus estejam respondendo aos processos em múltiplos foros. Agora, entendo esse julgamento aí no Supremo Tribunal Federal, qual a chance aí que vocês acreditam que pode ser declarada? Aliás, antes disso, qual que é a diferença entre, pra quem tá nos assistindo, entre declarar nulo e anular? Pois bem, bom, a diferença prática que eu acho que talvez importe mais é o seguinte, quando você declara uma decisão nula, ou seja, que ela não tenha ou não deveria produzir efeitos a partir da data em que ela foi prolatada, deve-se voltar ao juízo que prolatou a decisão nula e ele deve, aí corrigindo a nulidade, a depender de qual seja, vamos supor, ele tenha impedido que uma prova fosse produzida, por exemplo. Então, ele vai determinar que essa prova seja produzida, ela vai ser produzida e depois ele vai prolatar novamente a decisão. Então, seria basicamente um efeito prático de uma nulidade. Agora, quando há uma anulação de uma decisão, aí o efeito é diferente. Então, por exemplo, vamos pegar o caso que o Panelli trouxe aqui do recurso especial. Há uma violação no processo. Então, é uma questão de interpretação. Vamos supor que ele tenha sido o juiz que tenha dado a decisão a e a defesa recorreu e aí eu vou reformar, vamos supor, eu, tribunal, vou reformar aquela decisão. Ou seja, eu vou dar uma outra interpretação. Talvez favoreça a acusação, dependendo do recurso. Talvez favoreça a defesa. Então, na prática, basicamente se transformaria, ou melhor, se daria dessa forma, né? Entre anular e reformar uma decisão. Então, pelo que eu estou entendendo, nós temos três hipóteses. E aí eu quero ouvir de vocês qual é a hipótese que vocês acham mais provável. Um, Lula continua solto e Moro não é declarado suspeito, ele só continua solto porque continua recorrendo e ele nunca é julgado. Dois, Lula é preso porque a sentença transita em julgado. Três, Lula continua solto e Moro é declarado suspeito, né? Qual, o que é mais provável de acontecer? Continuar solto porque recorre pra sempre, mas não declaram a suspeição do Moro? Ele é preso porque transita em julgado? Ou ele continua solto e fica solto pra sempre porque o Moro é declarado suspeito e o processo volta pra primeira instância? O que é mais provável que aconteça? Não dá pra gente fazer a futurologia, mas, pelo que dizem, está se formando uma tendência no Supremo Tribunal Federal para declarar o Moro suspeito. Se isso acontecer, você anula o processo e ele volta pra primeira instância. Você anula a sentença, você anula o julgamento da apelação e tal. Quais são as consequências práticas disso? São duas, tá? Primeiro, ele escapa da lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa só se aplica aos condenados em segunda instância. Ué, se você anulou a sentença do Moro, você também anulou tudo que veio depois, os julgamentos em segunda instância, etc. Então ele estaria livre aí para concorrer a uma eleição, por exemplo, em 2022, que é o sonho do PT, da inventou da narrativa, de um cara injustiçado que voltou e tal. A segunda consequência é que vai se tornando cada vez mais provável a prescrição, né? Porque a sentença é um ato que interrompe a prescrição. O acordo é um condenatório, é outro ato que interrompe a prescrição. Ué, se eles são anulados, a prescrição nunca deixou de correr. Lembrando que como o Lula já é idoso, o prazo prescricional corre pela metade. Então vai se tornando aí mais fácil de você atingir a prescrição, se não por todos, mas pelo menos por alguns dos crimes pelos quais ele responde. E você, Rappi? Você acha que é mais provável o quê? Pelo que o Panelli falou, ele acha que já tem maioria no Supremo para declarar o Moro suspeito. Você acha a mesma coisa? Ou não? Do que você conhece do Supremo? Do que você ouve falar? Você acha que é uma decisão diferente? Ou que o Supremo nem vai mexer, nem vai pautar? O Fux é presidente do Supremo agora, né? Ele diz que ele é lavajatista. Exatamente. Eu vou discordar aqui do Panelli pelo simples motivo da mudança na presidência da corte. Então me parece que, levando em consideração que o Fux é um lavajatista, e não estou aqui dizendo que isso é bom ou ruim, só estou dizendo que ele tem essa tendência. E por essa razão, me parece que, e também atendendo uma agenda, atendendo, ele é um cara midiático, ele gosta de estar bem com a massa. Então talvez, atendendo a essas peculiaridades, ele paute ali o julgamento do caso do Lula. Talvez, tente ali persuadir os demais ministros para não declarar o Moro suspeito. E com isso, isso também não quer dizer que, no mérito, uma ou outra coisa, de repente o Lula escape. Mas eu acho e aposto que ele volta para a cadeia depois do STF. Depois do STF, você acha que ele volta para a cadeia? Volta para a cadeia. E aí, Panelli? É, eu gostaria que o Rappi tivesse certo. E espero, torço para que ele esteja certo. Mas não me parece. Porque depois que acabaram com a prisão em segunda instância, o que foi um erro, você voltou até aquela dinâmica do processo penal, onde interessa para a defesa um processo cheio de dificuldades. Porque isso vai tornando o processo sem fim. E aí, o sujeito está livre, ele não está na cadeia, ele não está sofrendo a consequência penal, o processo vai se prolongando, 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 até uma hora que prescreve. Essa sempre foi a tônica do processo penal no Brasil. O processo penal no Brasil sempre foi como? O pobre era preso, inclusive preventivamente, que era preso em flagrante e tal, ficava lá preso, e o rico respondia em liberdade, e os advogados muito bem qualificados, que a pessoa rica contratava, e eles iam colocando uma série de recursos até que houvesse a prescrição. Isso só mudou quando teve a prisão em segunda instância. Agora, infelizmente, mudou de novo. Então, eu não sei, me parece, que a defesa do presidente Lula, do ex-presidente Lula, com todo o respeito que eu tenho pelos advogados, vai utilizar aquela tática de fazer diversos recursos até alcançar a prescrição. E isso impediria a prisão dele. É o que me parece mais provável. Por quê? Porque um processo sem prisão em segunda instância é um processo feito para não funcionar. Então, a solução é ter prisão em segunda instância? Ou mais do que isso? É uma reforma mais profunda no processo. O que precisa mudar no nosso processo, no nosso sistema? Eu entendo que além da PEC para alterar a prisão em segunda instância, se faz absolutamente necessário, discordando mais uma vez aqui do panele, tem que mudar o processo. Todas as regras processuais, principalmente nessa parte recursal. Eu não estou falando do recurso extraordinário e do recurso especial. Esses aí, eles podem e devem ser mantidos. Estou falando de outros recursos que, no meio dos dois recursos, eles existem. A gente acabou aqui de falar de dois embargos de declaração e embargos infringentes. Isso prolonga o processo. Divergência, né? Divergência, perdão. E infringentes. Infringentes. É verdade, são três. Tem razão. Ou seja, a gente tem uma série de recursos a serem discutidos, sem falar nos agravos que podem acontecer no meio do caminho, que é agravo interno, agravo regimental. Ou seja, é uma série de recursos, basicamente para dizer as mesmas coisas, claro, com exceção dos que discutem o mérito. Então, você prolonga, você corrobora para a prescrição dos crimes, que também poderia ser uma outra discussão, ou seja, eliminar que a prescrição continue correndo ainda que haja a declaração de nulidade do processo, que é o caso, por exemplo, que pode acontecer com o processo do Lula, ou seja, volta ao status quo, ou seja, lá na primeira instância, mas a paralisação da prescrição, ela pode ser mantida do momento em que foi ofertada a acusação, lá no início do processo, ainda que tenha ocorrido a nulidade. Enfim, isso seria talvez uma forma de manter, ou talvez que não corra a prescrição para determinados crimes. Eu sei que essa discussão é chata, ela envolve uma série de outras, principalmente questões ideológicas, mas a gente tinha que amadurecer no combate à corrupção. Amadurecer. Temos que ser enérgicos, não pode ter margem para que criminoso, de alguma maneira, se livre do processo penal. Muito bem, eu vou agradecê-los aqui por esta aula que vocês deram aqui para a gente. Inclusive dizer que você que assistiu esse debate até o final viu que foi uma aula, não foi um quebra-pau, mas de todo jeito, o que eu vou colocar na thumb do vídeo? Eu vou colocar o pau quebrou, né? E você que está assistindo esse vídeo agora vai ver ao vivo a produção da thumb. Então, para a produção da thumb do vídeo, eu quero vocês dois putos, como se fosse um quebrar, um sair na mão com o outro, enquanto eu separo, porque aí vai aparecer na thumb que vocês se mataram, a gente vai botar ali o clickbait, e aí no final das contas o cara vai ter uma aula de direito. Então, por favor... Tem uma coisa que você deixou de falar, que eu acho que você deveria colocar no vídeo. A questão do habeas corpus. Habeas corpus. O que precisa mudar no habeas corpus? O que precisa mudar no habeas corpus é que hoje o habeas corpus no Brasil funciona não como um habeas corpus propriamente dito, mas como um recurso. E isso foi muito usado pela defesa do ex-presidente Lula e de todos os outros réus da Nova Jato. Então, qualquer aspecto do processo que eles discordavam, eles iam impetendo o habeas corpus em série até chegar no STF. É por isso que, mesmo que o processo não tenha ainda chegado no STF para julgar o mérito, o STF já se manifestou diversas vezes, porque já julgou diversos habeas corpus. Os habeas corpus são impetrados, vão para o ministro Fachin, o ministro Fachin os extingue, aí é feito um agravo interno no habeas corpus, e é num desses habeas corpus que eles esperam ter a declaração de parcialidade do Moro. Não estou entrando no mérito se o Moro foi ou não parcial, mas uma das reformas que a gente precisa fazer no sistema processual penal brasileiro é acabar com esse abuso do habeas corpus. O habeas corpus é muito importante, é uma garantia constitucional, tem que ser mantido, mas ele não pode substituir um recurso e não pode ser usado para contestar qualquer decisão que em tese atrapalhe a defesa. Isso é errado. Perfeito. Agora a thumb de vocês quebrando o pau. Como é que é a thumb? Não sei. É como se vocês estivessem muito pudos um com o outro e fossem se bater e eu estou segurando. Vou fazer assim. Você é um canalha! Você é um canalha! Um canalha! Muito bem. Acho que tem bastante que nós temos a planeta.